Fala galera, tá rolando uma mega promoção com vários canais parceiros do canal Aliados Gamers BR. Esse grande evento vai dar 15 prêmios como jogos, gift card de 100 reais, assinatura de Xbox Game Pass e até um HD externo. Pra concorrer a tudo isso, basta seguir as instruções do primeiro link aí na descrição. Não fique de fora dessa, participe já! Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, eu quero falar mais uma vez aí sobre State of Decay's Juggernaut Edition, né? Que é o State of Decay 2, trazendo pra gente uma das maiores novidades que a gente já ouviu falar sobre o universo State of Decay. Inclusive já tem vídeos aqui falando desse assunto. Só que galera, o que eu falei aqui nesses vídeos foram das novidades de State of Decay 2 e inclusive sobre as mudanças que o jogo vai ter e tudo mais. Só que no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aqui mais uma novidade além daquelas que nós havíamos mostrado ali no vídeo. Que é os presentes que nós, proprietários da versão completa do jogo, ou melhor dizendo, aqueles que já compraram o jogo com todas as DLCs, né? Compraram a versão suprema do jogo, que é aquela edição mais completa. E também pra quem adquiriu alguns daqueles, daquelas DLCs à parte. Se você comprou, por exemplo, a DLC Heartland. Só, né? Digamos que você comprou a versão base, a Heartland você vai ganhar uma recompensa. Quem comprou a versão Ultimate vai ganhar outra recompensa. E quem comprou a Daybreak Pack, que é aquela DLC do modo horda, vai ganhar outra recompensa. E eu aposto que muita gente tá curioso pra saber quais serão as recompensas. Galera, o que eu tenho a dizer pra vocês é que não é tão animador quanto a gente imaginava não, tá? As recompensas não são tão vantajosas assim. Pelo menos pra mim, tá? Essa é a minha opinião, porque eu, particularmente, não me agradei tanto assim. Eu imaginei que, tipo, a gente pudesse ganhar alguma coisa melhor. Mas vamos lá ao que interessa. State of Decay 2 Juggernaut Edition é anunciado e lançado em um mês. Ou seja, mês que vem agora, né? Dia 13 de março. A gente tem aí o lançamento dessa DLC, certo? Essa gigante de uma atualização, este gigante de uma atualização, é a única versão para governar todos eles. É o Juggernaut Time Sobreviventes, né? O time de Juggernaut. Pois é, galera. O que acontece é o seguinte. Nós vamos ter, então, uma versão completa do jogo agora, unindo todas as DLCs e todo o conteúdo já colocado em State of Decay e mais conteúdos novos, inclusive um novo mapa. E no meio desse bolo todo, quem comprou a versão padrão, a versão básica, vai ganhar tudo o que eu, por exemplo, tive que comprar. Porque eu comprei a versão suprema, né? E na versão suprema não vinha, por exemplo, a Heartland, que é a última DLC que saiu trazendo aí o primeiro mapa. Pra quem não sabe, a Heartland traz o mapa do primeiro State of Decay com missões, com uma historinha à parte, tá? E é muito legal essa DLC. Tem live, aliás, tem vídeos, série de vídeos completa de State of Decay, Heartland, aqui no canal. Recomendo que vocês assistam pra conhecer quem não conhece, porque em breve vocês vão poder estar jogando ela. Quem comprou a versão base vai ganhar ela de graça. E a Daybreak Pack, né? Que, inclusive, eu tô pra trazer um vídeo aqui no canal, que, pra quem não sabe, a gente tá fazendo uma série bacana aqui no canal, né? É uma série interativa, é um detonado interativo, onde vocês ajudam a gente a decidir o destino da série. Vocês vão fazendo escolhas na aba Comunidade, né? E eu vou tomando a decisão de vocês como base pra poder formular a próxima gameplay. Tá ficando bem interessante, a galera tá participando, tá bem legal. E aqui, galera, como vocês podem ver, a galera que já tinha a versão completa do jogo vai ganhar alguns prêmios, e a galera que já tinha alguma das duas DLCs também. E quais serão esses prêmios? Ó, se você possui a Daybreak Pack, você vai receber um bônus de... Um bônus único, tá? De 3 mil de prestígio, o que pra gente não é nada, né? 3 mil de prestígio, sinceramente, não dá nem pra comprar uma base no início do jogo, né? E uma jaqueta, quer dizer, uma base, que eu digo uma base grande, tá? Aquelas bases de 3 e 500, não dá pra comprar. E uma jaqueta de motoqueiro inspirada no Juggernaut do jogo. Cara, a jaqueta eu achei maneira. Essa jaqueta com a caveira de um Juggernaut nas costas, eu achei bem legal, tá? Essa da imagem que vocês estão vendo. E aqui embaixo tem mais cenas dela. Aqui não vai dar pra vocês verem em imagem maior, né? Eu devia ter pego em imagem maior pra vocês terem uma visão melhor, né? Mas enfim, a gente vai ganhar uma jaqueta, que é essa aqui que vocês estão vendo. E se você possui a versão da Heartland, você vai receber um bônus de 3 mil de prestígio também, que também eu já disse, não é nada. E uma jaqueta de couro Juggernaut exclusiva no jogo diferente do Daybreak Pack. Então assim, quem tem a versão Daybreak Pack vai ganhar essa jaqueta, e quem tem a versão da Heartland vai ganhar uma outra jaqueta diferente do meio aqui, ó. Porque essa daqui é a do Daybreak Pack, essa daqui provavelmente é de Heartland. Que não mudou muita coisa, tá, galera? É quase a mesma jaqueta, tá? Vamos ser bem realistas e sinceros aqui. E aí nós temos aqui, se você é o proprietário da Ultimate Edition, que no caso é a minha, né? A minha, eu sou o proprietário da Ultimate Edition. Eu comprei a versão mais completa, né? E eu vou receber os presentes da Daybreak, né? Eu vou receber, ou seja, o conteúdo da Daybreak Pack, que é essa jaquetona. Eu gostei da jaqueta, então pra mim vai ser interessante. E uma roupa exclusiva no jogo, uma jaqueta e um capacete com o tema da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ganhar aí um capacete e uma jaqueta com o tema da Segunda Guerra Mundial. Bacana. Inspirado em Shag Jack, de Providence Ridge. Ah, Shag Jack é aquele, aquele lenhador que tem lá em Providence Ridge, que é o novo mapa, tá, do State of Decay 2. Então nós vamos ganhar aqui, vamos ver se eu entendi bem. Nós vamos ganhar uma roupa exclusiva, né, da Daybreak, que é aquela jaqueta. Nós vamos ganhar uma segunda jaqueta com o capacete, vai ser o capacete do bonecão lá, né, com o tema da Segunda Guerra Mundial. Além de um bônus de mil contos de prestígio, caras. Olha, eu acho, eu acho que a gente precisava ter mais conteúdo. Tudo bem, a gente vai ganhar os três contos lá, mais mil, tá? Vamos começar com quatro mil. Já melhorou, já melhorou um pouco. Eles não estarão disponíveis em nenhum outro lugar pra mais ninguém, somente a galera que comprou a versão completa do jogo é que vai ganhar esses itens. Estamos empolgados em oferecer a você todo o novo conteúdo e aprimoramentos do Joggernaut Edition. Basta fazer o login no dia do lançamento, 13 de março, na sexta-feira 13, pra reivindicar seus presentes. Obrigado por sobreviver ao nosso lado. Galera, isso aqui é um gesto simbólico, tá, pra dizer que, assim, vocês compraram a versão mais completa do jogo, a gente vai dar ela pra todo mundo agora, de graça, e pra vocês não ficarem de mãos abanando, a gente vai dar aí pra vocês um mimozinho, um prêmiozinho. Sinceramente, eu esperava uma arma decente, uma arma legal, que só a gente tivesse já, uma arma bem top, pra galera que quer começar na versão mais difícil, já com uma arma da hora, né, uma arma bem potente, que não quebrava, uma arma inquebrável, por exemplo, seria o máximo, uma arma de fogo inquebrável, uma arma de um taco inquebrável, sei lá, algo legal, que aí ficaria opcional, usava quem quisesse, além desses outros prêmios. Mas, galera, é isso aí que tem pra hoje, esses são os prêmios, eu achei um pouco decepcionante, mas tá valendo, né, caras, a gente vai poder exibir a nossa jaqueta exclusiva, única aí, pra todo mundo, e é isso aí, galera, esse é o vídeo, então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso curta a State of Decay, e se prepare, porque vamos ter bastante conteúdo do jogo ainda, aqui no canal Aliados Gamers BR, beleza? Eu vou ficando por aqui, então, grande abraço a todos vocês, valeu e falou!